No vídeo do Paiva que saiu ontem, ele batizou-me de Windeiro. Um sistema de som que o João tinha instalado aqui foi extremamente mal instalado. Tive que arrancar para Lisboa até chegar à nível 20. Incrível. Vamos meter esta gente para arranjar e eles arranjam o futuro. Conta deles, mas é só montar na outra vez. Conseguiu foder-me as quatro géneros. Pronto, está aqui uma pinça para esparem com vocês todos. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. E com vocês é Windeiro. Estou a brincar, pessoal. É sim, este nome foi batizado pelo Paiva. No vídeo do Paiva que saiu ontem, ele batizou-me de Windeiro. Em nome de Filho, de Pátria, de Espírito e de Santo e de Verdade e dos Laguis, te batizo de... Como há muita gente que diz que ele é parecido com o número que o Windeiro, batizo-te como Windeiro. Ouviste o nome? Brindeiro. Nem desgosto do nome, para ser honesto. Mas hoje temos assuntos importantes a fazer. Primeiro, não sei se vocês sabem, mas vou-vos pôr a par. O Ferrari está impecável agora. Só que houve uma questão que eu ainda não mencionei, mas vocês depois vão ver em vídeo. Que é um sistema de som que o João tinha instalado aqui e foi extremamente mal instalado. Então foi uma cirurgia autêntica para retirar o sistema de som e não foder o sistema elétrico. E quem me salvou foi o Alex, que vocês já conhecem da oficina que eu costumo ir. Tem um vídeo de eu a reagir ao arranjo do carro. Para vos dar contexto, este carro, este 450 e tal, tinha um sistema de som ligado. E foi uma instalação muito mal feita eletronicamente. Estiveram aqui, noite e dia, a desmontar o carro, a ver o que é que se passava. Desmontaram o sistema de som. Puseram o stock da Ferrari, que eu quero manter o carro o mais stock possível. E agora é o momento da verdade. Espero que não haja falhas eletrónicas e que o carro esteja ok. Ok. Foda-se! Foda-se! Obrigadão, mano! Estava a comentar que o carro tivesse me fedido eletronicamente por causa daqueles otários que montaram esse sistema de som. Espera aí, deixa-me tirar! Deixa-me tirar! A APC Motorsport é um must, deixem aqui o vosso carro. Epá, fiquei super feliz, o carro já está super ok. Mas há uma questão que é, estes pneus aqui já são bastante antigos e este aqui de trás estava a perder ar com o tempo. Por exemplo, se o carro ficasse aqui parado de ontem para hoje, ele perdia ar. Só que eu já coloquei aquele aerossol aqui nos pneus cá dentro, aquela cena de arranjo rápido que encontras na Galp e nessas bombas de gasolina. Pus a pressão certa dos pneus e depois pus o aerossol e agora ele não está a perder ar. Mas temos que trocar o pneu porque isto não pode andar assim. Os meus quatro pneus já chegaram, comprei uns Bridgestone Potenza S1. Já chegaram, chegaram agora então nós vamos ter que arrancar para Lisboa, que é para não corrermos riscos com este pneu. Ok? Vamos trocar os quatro pneus a Lisboa e também vamos dar um chequezinho no carro muito rápido. Portanto, vamos seguir para Lisboa e sem mais demoras vamos fazer-nos à estrada. Aliás, antes de nos fazermos à estrada, vamos primeiro almoçar. Temos ali o Fabiano a fazer um belo de um churrasco, homem dos 20 ofícios. Fabiano, que carne é essa já agora? É uma vazia maturada. Ui, ui, posso pegar? Estava a ferver. É para você. Obrigado. Ai, é do caralho. Muito bom mesmo. Vamos primeiro comer aqui uma churrascada, encher a pança e assim assim fazemos-nos à estrada. Vamos embora. Meus dogs, já estamos a caminho de Lisboa. Portanto, vamos trocar os pneus que é bem importante para não acontecer desastres. A primeira paragem vai ser a oficina do Alex. Vamos embora. Já chegámos aqui. Alex, mais uma vez, de volta. Já recebemos os pneus. Já temos os pneus. Vamos ver esses meninos. Para meter os pneus. Não vai ser aqui. O nosso parceiro ali em cima, que é cinco pintinhos daqui. Ok. E ele vai nos meter isso já. Deixe ser anivinho. Incrível. Vais levar isto neste carro, não é? Vou, vou. Vamos arrancar então. Então é isso. A gente já se vê ali. Na oficina onde vamos colocar os pneus. Mas a velocidades mais altas. O volante está um bocadinho tipo... Vibração. Pode ser os discos M&M infernados. Porque estive a ver ali aquele disco daquele lado. Parece que está a marcas. Estavas a ver? Não sei se bateu. Não sei. Está tudo ok. Se calhar pode ser calibração também. Ele também vai calibrar. Notas logo. Sentires logo que ele deixa de fazer isso. Ok. Está tudo ótimo. É que a travagem parece-me boa. Imagina. Eu não estou a... A puxar muito por ele. Estavas a ver? Por exemplo. Eu não passo dos... Com este carro. Tipo com os pneus assim. Ok. Sim. É um risco. É um risco. Não faço isso. Mas eu queria esticar o carro. Eu enchi esta cena de aerossol. Estava a perder ar todos os dias. Estava sempre a pôr a pressão. Sempre a pôr a pressão. Cheguei ali e pensei. Não. Que se foda. Vou pôr a pressão e vou mandar aerossol lá para dentro. Sim. Para ver se aguentava. Aguentar até hoje. A ver. Estava o B-Roll a trocar os pneus. Aproveito para dizer que o patrocinador deste vídeo é as apostas descomplicadas. Que é o melhor grupo em Portugal neste momento para tipos, indicativos, notícias, para apostas. Portanto, se tu gostas desse tipo de cenas tens o melhor grupo 100% gratuito para aderires já. Tens aqui o comentário fixado que contém o link para tu entrares já no grupo. Até já. Lá. Diz-te cara era de confiança. Diz-te cara era de confiança. Diz-te não acontece porque eu não trabalho. A gente vai... Não é agora. Não é hoje. Quando tu puderes. Vamos meter a gente para arranjar e eles arranjam que fica tudo por conta deles. Depois é só montar outra vez. Foda. Peço mesmo imensa desculpa. Este gajo sempre trabalhou comigo. Sempre rou tudo bem. Mas eu acho que isto só não acontece porque eu não trabalho. Os gajos não conseguem fazer isto todo? Ok. Claro. Desculpa. o pior aconteceu basicamente saí esta tarde para Lisboa para trocar os pneus mas o Alex tinha-me dito que o gajo principal que me ia trocar os pneus que era o gajo de 100% de confiança não estava, só que o gajo da confiança máxima estava de férias, meteu férias e a cena do pneu estava-me a preocupar então ele arranjou um plano B mas ele disse que não era 100% da confiança dele, mas que o gajo que ia pôr os pneus estava a dizer sim, sim, confiança máxima e o caralho, o gajo até disse já tive um Bugatti aqui na oficina e não sei o que fomos lá, pus lá o carro, começou a desaprafuzar aquela merda e pior aconteceu bem, eu nem queria acreditar o meu dia já não estava a ser muito bom e quando eu vi que ele me fodeu uma jante, fiquei completamente fudido, ele fodeu uma pintura da jante basicamente, com aquela máquina e depois o Alex estava meio calado quando ele já estava a pôr o último pneu na última jante e depois ele veio-me dizer o pior de tudo aquele gajo conseguiu foder umas 4 jantes eu nem sei explicar o sentimento que eu estou a ter é só horrível é sem dúvida, pá, o carro mais especial que eu tenho aquele que eu queria ver sem estas merdas acontecerem queria vê-lo bem e está a acontecer estas merdas e tipo, vou ter que ficar sem as jantes durante 3 dias porque elas agora vão reparar a braga pronto, e basicamente 3 dias sem o carro quando eu queria fazer conteúdo com o carro tenho vídeos para saírem com ele vídeos engraçados acima de tudo não só tipo, modificações e merdas tenho vídeos engraçados para saírem com o carro e pronto, esta merda acontece tipo, nem me dá vontade mais de foda-se filmar não tenho de fazer nada pá, graças a Deus tenho bons amigos comigo tenho um amigo meu que tem dois estandos de carros e ele ligou-me a dizer que me ia tentar arranjar umas jantes suplentes para eu poder usar o carro enquanto elas estão a ser arranjadas mas nada confirmado ainda isto é só a minha esperança a falar, não é? vou juntar com ele hoje vamos ver se isso sempre dá para se realizar mas é isso, pá não estava nada à espera que este dia corresse desta maneira mas pronto este foi o dia de hoje espero que tenham gostado do vídeo possivelmente não gostaram, não é? porque eu odiei este vídeo mas se calhar, muitos de vocês gostaram eu sei que há aí filhas da puta que gostam destas merdas gostam de ver os outros mal mas pronto está aqui uma pista para chuparem para vocês todos e é isso fiquem a ver para o próximo vlog vou tentar um desanimar vou levantar a cabeça vou resolver os problemas é chutar a bola para a frente e correr atrás como eu já disse no outro vídeo e é isso o carro vai ficar melhor que nunca tenho a certeza absoluta estamos só a passar uma má fase também estamos agora lá em baixo no Algarve temos montes de merdas para fazer lá no Algarve pronto, eu esperava vi só trocar a merda dos pneus e vi lá para baixo tipo, não me chatear com nada e chega aqui o filho da puta parte mas antes todas como é que isto é possível fiquem a ver para o próximo seus cães